Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva Hoje eu estou trazendo aqui o tutorial da música Girasol Versão da Priscila Alcântara com o Whindersson Nunes Para minha surpresa, não achei cifra dela na internet Na tonalidade que está na música E fiz a cifra que vai estar aí na descrição do vídeo E você vai poder baixar gratuitamente Antes de a gente ir para o tutorial, não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações do canal Bom, queria mandar um abraço para o meu amigo Adi Araújo Antes de começar, a live dos Teclas foi uma bênção E todos os outros que eu conheci na live Um abraço para o Agnaldo, muita gente boa E todos os outros mais Lucas Canieri O Matheus Teclas Logo, logo eu vou estar falando do canal dele mais para frente E todos os outros parceiros Vamos para o tutorial então Senão tem gente que começa a reclamar Bom, vamos ver essa introdução A música Ela está em La Maior Então, a introdução Basicamente, a base da música São quatro acordes Que é O Lá com nona Ok Fá sustenido menor com sétima Mi com quarta E Ré com nona Tá bom? Vou repetir Lá com nona Fá sustenido menor com sétima Mi com quarta E Ré com nona Ok? Estou usando aqui um piano Mais um warm pad Tá? Antes que alguém comente Como é que eu crio o pad Você não cria o pad O teclado precisa ter o timbre de pad Tá bom? Vamos lá então Introdução Ou melhor A música inteira vai trabalhar em cima disso Mas vai ter umas variações Que eu vou passar para vocês Ok? Introdução então Você vai entrar aqui no Lá com nona E aí vai rolar isso aqui Tá? Então Lá com nona Você vai fazer Si Dó sustenido Mi E aí você vai cair no Fá sustenido menor com sétima Aqui Tá bom? Aí aqui você vai fazer Fá sustenido Lá Vai cair no Mi com quarta E aí aqui vai rolar essa frase E aí aqui vai rolar essa frase aqui Devagarzinho então Vamos lá hein Sobre o Lá Vai fazer Beleza? Fá sustenido menor Aí vai fazer Mi com quarta Aí vai vir essa frase Que eu fiz oitavada Ó E vai cair no Ré com nona Tá bom? Vou fazer uma vez Sem falar bem devagarzinho Vamos lá Ok Bom Queria já avisar de antemão Que eu não sei cantar essa música Eu ouvi ela hoje Então eu vou fazendo um Lá 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 aqui Só pra vocês poderem Pegar o tempo dos acordes Lá com nona Tá? Na mesma sequência Tá? Fá sustenido menor Mi com quarta Ré com nona Volta pro Lá com nona Beleza? Fá sustenido menor Com sétima Mi com quarta E Ré com nona Beleza? Até aqui Tá? Tá? Aí vai vir a outra parte Eu quero ser curado E ajudar A curar também Vai ser quase a mesma coisa Por isso que eu falei Que não é bem Tá? A mesma coisa Tá vendo? Lá com nona Faço tendido menor Com sétima Aí vai vir aqui Mi com quarta E agora Que vai vir aqui A sacada Que eu peguei aqui Ser justo e paciente Como era Jesus Vai vir aqui Um Ré com nona Vai vir esse Ré menor Com sexta Tá? Ok? Então Beleza? Continua, né? Vai agora Pro Lá com nona Beleza? Fá sem menor Com sétima Mi com quarta E aqui vai ter uma mudança também Vai pro Ré com nona E um Si menor Aqui, tá? Eu tô usando essas inversões Pra poder encaixar o acorde certinho Tá? Mas você pode fazer aqui Aqui é que vai ficar muito grave Aqui, né? Tá? Então Essa segunda parte Cadê? Eu quero dar valor Até o calor do sol Aí vai pro Ré com nona Ré com nona Si menor com sétima Ou Si menor com sétima Pode ser Si menor com sétima Ok? Aí daqui Vai vir um A gente chama de interlúdio, né? Vai ser Fá sustenido menor, tá? Aí tem essa frase Que eu vou passar pra vocês, né? Ok? Vamos pegar ela? Ó Esse interlúdio vai ser Fá sustenido menor com sétima Mi com quarta Ok? Ré com nona E o Si menor com sétima Tá? Como que vai ser aqui? A gente vai fazer aqui, ó Sobre o Fá sustenido menor com sétima Você pode fazer só a melodia Se quiser, né? É a mesma frase Só vai os baixos mudarem Mudar, tá? Sobre o Fá sustenido menor Tá vendo? E aí Você vai dar uma pausada aqui, tá? Vou fazer devagarzinho aqui Pra você pegar a frase Ok? Tá? Não é difícil, tá? Tranquilo Eu faço aqui, ó Eu deixo o Mi preso aqui Tá vendo? E aí o Si menor Ok? Aí vai entrar agora A outra parte Na outra parte Que é a voz masculina Tá? Não vai começar pelo Lá Vai começar pelo Fá sustenido Menor, tá? Beleza? Faço o menor com sétima Aí vai vir o Lá com nona Mi com quarta Ré nove Ré nove Ou Ré com nona Só isso, tá? Aí já vai pra parte do Eu quero ser curado Então vai lá com nona Fá sustenido menor com sétima Beleza? Mi com quarta Aí de novo, ó Ré com nona E Ré menor com sexta Ok? Continua Lá maior Fá sustenido menor com sétima Mi com quarta E aí aqui vai vir Ré com nona Si menor Ok? E aí vai vir a mesma ideia Que a música vai terminar em cima do Aí o Ré, né? Tá? A mesma ideia do interlúdio Só que ao invés de começar aqui, ó Você vai começar em Lá Ok? Bem, é uma música razoavelmente simples, né? Tem alguns detalhezinhos de piano Mas o objetivo aqui é mais É passar mesmo a harmonia A introdução aí Pra você poder aí Tocar ela mais tranquilamente Tá bom? Não é difícil, né? Se você se esforçar um pouco Você consegue pegar Ok? Um abraço Fiquem com Deus aí E até o nosso próximo vídeo E se você quiser se aprofundar mais Entra aí no link aí E vem ser meu aluno VIP Tá bom? E aí você sabe que o aluno VIP, né? Tem um monte de coisas que Aqui no YouTube você não tem Tá bom? Entra lá pra você conhecer Um abraço E até o próximo vídeo Tchau!